Música Vendedor ex-mercado Comoro lamenta acto que se equipa guarda gestão mercado município dele, o PNTL. Lihusi conferência imprensa segunda semana ne, vendedor e ex-mercado Comoro declara lamenta que se equipa guarda gestão mercado município dele, no policia-esquadra Dom Aleixo, na BRASAI obrigatório vendedor CIRA, mas já foi o aviso antes do negociante CIRA de baca fatin selo. Enquanto o vendedor CIRA, o negócio durante o Tinambarac, já refere. A ação CIRA, a autoridade local de segurança CIRA, valoriza o stabilidade que os comerciantes são direitos. O cidadão de moro, ao mesmo tempo, o vendedor nos ativamento do negócio e ex-mercado Comoro, Eu me lembro que a autoridade local de segurança no Guarra Capital, minha ação colonialista, não tem o caráter obrigatório discriminativo. Eu sou a autoridade local de segurança, tem que clarificar os atos de despesa, não tem o alojo obrigatório, mas o vendedor não tem o seu cartão de espaço. Eu sou o ex-mercado comor, eu sou o Ministério da Administração Estatal, não vamos ao Parlamento Nacional a total atenção para a minha preocupação. Eu sou o vendedor, o ex-mercado comor, eu sou a parte relevante, que prepara-se o que é digno, não tem o que muda. Quando eu sou o vendedor, o ex-mercado comor, se coopera muito com o Estado, o que muda, mas precisa criar condições dignas, que eu sou o melhor, a atividade, o negócio, que sustenta a minha morra. E Rabiban Hanessan, vendedora Agostinha da Silva Pereira, preocupa, que o ex-mercado comor, 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 indica, o suficiente para acumular o outro vendedor, o ex-mercado comor. Além de, o vendedor, a gente considera que, para gestar o mercado, há uma discriminação para o negociante, e também a FATIN foi livre para o vendedor, e a rotunda elemloia, a área rotunda Nicolau Lobato comor. Muitos, o ex-mercado comor, o ex-mercado comor, o ex-mercado comor, Amém. O mercado não é muito bom, mas também não é muito bom, mas não é muito bom. O rendimento é o dia que está lá. O rendimento é o dia que está lá.